Amigos, boa tarde. Como vocês sabem, está a falar para vocês Kimp. E voltei outra vez, isso é no mês das crianças, que é mês de junho. E não só a gente saiu nas ruas para poder fazer umas entrevistas alusivas ao mês da criança. Mas para tal, tem aqui uma mamãe do nosso lado. Mamãe, boa tarde. Boa tarde. Qual o nome da mamãe? Domingas Matheus. Tá bom. Tem aqui a nossa mamãe Domingas Matheus. Ela vai falar um pouquinho sobre o mês da criança. Mamãe, o que você tem a dizer sobre o mês de junho? Isso é mês das crianças. Ok. O que eu tenho a dizer sobre o mês das crianças é que elas estão de parabéns por ano e 365 dias. Têm um mês especial, exclusivo para as crianças. Então, desejando aos pais das nossas crianças, nacional, a nível nacional, instruí-la aos meninos no caminho que devem andar. Assim, estamos a falar da palavra de Deus. educá-la, respeitá-la, orientá-la para então crescerem brilhante e brilhante como todas as crianças nacional do nosso país. Desejando que todos os pais cuidem, cuidem bem das nossas crianças. E se a mamãe Dominga voltasse a ser criança, o que a mamãe Dominga gostaria de fazer nesse certo momento? Jesus, gostaria de fazer poesia, falar de Deus e transmitir o evangelho como criança. Ok, tá bom. Como vocês viram aqui, a mamãe Dominga, ela falou super fixe sobre a vida das crianças. Mamãe Dominga, obrigado pelo tempo. Ok. Ok. E assim também vamos chegar aqui às nossas crianças para falar um pouco sobre o próprio mês. Boa tarde. Boa tarde. Como te chamas, por favor? Neu, mamãe Dominga. Neu, mamãe Dominga. Tá bom, Neu, mamãe Dominga. Sabendo que a gente está no mês de junho, isso é o vosso mês, o que é que tu tens a dizer sobre o vosso lindo mês? Bem, o mês de junho é muito especial para nós, porque em um ano temos o privilégio de festejar um ano no meio de 365 dias. É muita felicidade, porque nós devemos mesmo festejar, porque as crianças são o futuro do nosso país. E qual é o teu maior desejo como criança? O meu maior desejo como criança é crescer na Palavra de Deus, assim conforme o nosso pastor crescer na Palavra, e as minhas irmãs em Cristo cresceram. Tá bom, obrigado pelo tempo e desejo um mês de junho com muita felicidade. E até já, tá bom? Ok, pessoal. Você que ficou aí em casa a nos ouvir, espero que se inscreva no canal, ative a sininho das notificações, compartilha com alguém mais próximo, porque desse jeito você vai estar a nos ajudar. Até a próxima. Obrigado. Como vocês viram no vídeo passado, a ADP, semelhante de Deus, Pentecostal, nova visão de Cristo, preparou para vocês no meio das crianças, essas crianças lindas, fazendo essa linda canção. Como vocês viram no vídeo, logo no princípio, trouxe aqui algo muito importante, e se liguem nesse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Uou, 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 no meu coração, eu vou falar de amor, eu vou falar de amor, uou, uou, eu tabei com o choro na minha vida, encontrei meu Senhor, uou, uou, no meu coração. Eu andava perdida, tudo que eu fazia, dava tudo errado, encontrei meu Senhor, uou, uou, no meu coração. Eu andava perdida, tudo que eu fazia, dava tudo errado, encontrei meu Senhor, uou, uou, no meu coração. Eu vou falar de amor, eu vou falar de amor, uou, uou, eu tabei com o choro na minha vida, encontrei meu Senhor, uou, uou, no meu coração. Eu vou falar de amor, eu vou falar de amor, uou, uou, acabei com o choro na minha vida, encontrei meu Senhor, uou, uou, no meu coração. nos abraçamos com o amor, nos abraçamos com o amor, iremos a todo mundo, embora estamos a sofrer, lá no céu queremos estar. nos abraçamos com o amor, iremos a todo mundo, embora estamos a sofrer, lá no céu teremos paz, nos abraçamos, nos abraçamos com o amor, iremos a todo mundo, embora estamos a sofrer, lá no céu teremos paz, adoraimos a Jesus, invoquei o seu nome, embora estamos a sofrer, lá no céu teremos paz, nos abraçamos, nos abraçamos com o amor, iremos a todo mundo, iremos a todo mundo, iremos a todo mundo,